Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, e hoje vamos finalmente, finalmente vamos fazer a segunda parte do vídeo aí do cartucho de 150 jogos de Nintendinho. Bom, vamos tentar fazer a coisa mais rápida possível, para não ficar tão grande quanto ficou o outro, né, vamos jogar então um pouquinho menos cada jogo aí, tá bom? Bom, vamos começar já a partir do jogo número 51, então sem prolongar muito, vamos embora aí para o jogo, primeiro jogo aí, o número 51, Adventure Island, temos o Adventure Island 1, 2, 3 e 4, né, vamos começar pelo primeiro, curiosamente o 51 é justamente o Adventure Island 1, vamos lá, vamos do 51 até o 100, ok? Então vamos embora. Esse jogo, ele tem um tipo, um lance curioso, que ele, ele parece ser uma cópia de um Wonder Boy da série, né, de arcagem, na verdade, acho que ninguém sabe ao certo quem foi primeiro, se foi Wonder Boy, se foi Adventure Island 1, não sei que eu não estou ruim nenhum deles, nunca consegui zerar nenhum deles, nem Adventure Island 1, nem Wonder Boy. É legal esse lance aqui, que atingir por causa do Skate? Mesmo pierwsze, os chatelais, o impedimento que tu pega a tudo tempo, não tem energia, batendo por qualquer coisa eu morre, é aquilo. Ahn! Perdi o Skate. Filhar se virou o botão de tacar olhe, tacar pra ele também, pra correr, igual a Super Mario e outros jogos, ahn! Vamos para o próximo. E aí, Adventure Island 2, Tem tipo um lancezinho ali, eu nunca consegui entender muito bem que tá com os ovinhos ali, se bem que é tipo um sorteio, eu não sei. Eu mecafulei tanto nesse jogo pra esculpir o pixel, aqueles item ali. Mas como vocês podem ver, o jogo é bem parecido com o anterior, né? A mecânica é exatamente a mesma. Talvez o gráfico um pouquinho melhor, né? Pouca coisa também. Oh, mas tem um lance de dinossauro. Dá uma ratada nos outros aqui. Aí ó, Adventure Island 2. Próximo! Adventure Island 3. Eu nunca entendi esse lance dos jogos, cara. Não sei onde. Em volta parece muito como um Super Mario 3, né? Uma parte do bônus do Toad, né? O Toad entrega um presente na Vale. Qualquer semelhança não será mera coincidência. Tá em frente até o resto do jogo, né? Tem um lance lá. Não tem um lance no jogo clique. É, tá em frente ali? É. Ah, não. Não pode ser baixo. Uhuh. Escote! A gente tá pegando constantemente as frutinhas, senão você morre de tempo aqui nesse jogo. E passamos a primeira. Tem tipo um mapa também, igual o Mario 3 também. Normalmente eu não entendo a diferença dos ovos aqui. Bom, vamos partir para o próximo. Adventro e Agile 4 Eu quero contar uma historinha, tá entendendo? O jogo tá meio mudado ali, uma imagem de quem foi ele. O jogo começa tipo um mundo sombrio ali. Parece um osso mais de RPG, né? Parece que o mundo tá sombrio. Dependendo de onde você entra, o jogo volta pro Corrido. Parece que tá escuro, né? Confesso que esse aqui eu nunca tinha jogado. Eu tinha jogado os 3 primeiros. E se ele entrar em 1 e 4, eu nunca tinha jogado o outro. Nossa, beleza. Nas fases subterrâneas, que é escuro, o jogo é claro. E nas fases que são... As fases de cima, que deveriam ser claras, são escuras. Sei. Bom, ele tem um lance meio que de RPG. Ele tem um Q de RPGzinho ali de Adventro. Mas eu devo pegar a noção de como é, né? Vamos pro próximo. Curbs Adventure! Esse jogo é o único dessa coletânea que salva! Tchau! 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 Tem que você pode engolir os inimigos, né? Tem que usar os poderes deles. Tchau! Tchau! É um joguinho muito divertido. Muito bom de jogar. E eu recomendo muito, hein, Kirby, é um jogaço, até porque esse é o único dessa coletânea que salva, então você não pode perder, né, vale muito a pena, se não assim você usar os poderes dos inimigos é sensacional, vamos pro próximo, é isso aí galera, agora vamos pro G.I.J.O. Vocês viram que eu tava falando no outro jogo ali, no Adventure Arnold, tava meio escuro, né, tive que dar uma pausazinha no vídeo porque alguns jogos estavam ficando escuros pra mim, e não era por causa dos blocos escuros, tava dando alguma coisa de errado ali na placa de captura, né, assim, a captura tá perfeita, pra vocês apareceu perfeito, né, só que pra mim apareceu um jogo todo, ou totalmente esverdeado, ou totalmente escuro, é estranho que eu tinha visto isso. Mas vamos aí, com o G.I.J.O. Vou deixar, em seguida, vambora. Vamos no jogo de Run and Gun, né, com detalhes de novo. Envelenado também. 開始, né? Muito bom. Também um pouquinho de contra, né, também. A missão aqui é, ao contrário. O encontro ela é contra, ela é contra. elemental. Vamos ver com o monstro, vamos ver que ele tem logo de cara um Paraláx, muito bem feito ali no cenário. Próximo! J. Joe 2, vamos embora! Aqui você pode escolher o herói, pode escolher o líder do time, ou o Snake Arts, eu gostava muito dele. E o Rock'n'Roll, que era o mestre de arma. Vambora! Aqui você tem o grupo, que é obrigatório, ele é o líder do J. Joe, e tem também o Snake Arts, que eu escolhi o Rock'n'Roll. Eu já tinha jogado esses jogos, no J. Joe 1 e 2, na época eu não entendi mesmo. Só que eu achei esses jogos muito difíceis, apesar de eu ter gostado muito deles, são jogos de dificuldade elevadíssima. Uma missão fácil não, eu não consegui gerar ele não, na época eu não entendi. Pra falar a verdade, nem na época dos reguladores do Save State, não me lidei muito bem não. Se você dando pausa, você pode escolher um personagem, porque ele tem uns Snake Arts e alguma bufa ali do J. Joe. Tem uma espada nele também. Tem um curtíssimo alcance. Faz impossível acertar alguma coisa com essas páginas, né cara? Podia ser um espadão do Strider ali. Vamos tentar um Rock'n'Roll. Ah, agora sim, vambora! Vai ter que ser naquele esquema, né? Vamos tentar ir no J. Joe morrer, por favor, tem que ver melhor. Ooooooh! Ooooooh! Tem que ver? Tem que ver? Tem uma arma, ou? O que? Tem que ver? 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 Próximo! Robocop! Esse eu vou falar, esse eu virei na época do Nintendinho. Muito bom! Jogo muito bacana! Mas é difícil! Tem um lance aqui do timing, né? Também tá sentindo com os inimigos. Vocês estão vendo ali, né? Às vezes o cara vem de voadora, vem... Opa! Ainda! Cachorro, moto, carro... Tudo é o timing pra acertar. E aqui é a primeira tortura desse jogo. Eu vou subir em uma diagonal. Ah! Consegui! Tem que descer agora. Ah! Eu tinha descido! Ah! Se você quiser pegar o mesmo chefe ali pra vocês... Opa! Agora posso dar arma! Um do forno da sopa e outro da atila! Missão ilimitada! Nem tudo é festa! Ah! Às vezes é melhor dar o soco mesmo! Eu preciso estar melhor com o soco! Deixar as armas mais pro chefe mesmo! Deixar as armas mais pro chefe mesmo! Vou passar as armas! Eu lembro que o melhor jeito de matar os inimigos era... Baixado dando soco! Pra eles fossem eles escapar. Mas tem um timing pra acertar esse inimigo! E o controle de um Dairnavisa não tem a precisão que eu precisava, né? Vamos seguir! Vamos seguir! Ah! Ah! Que sacanagem! Não tem duas caixões de cada lado, cara! Vem duas caixões de cada lado, cara! Vem aqui visto isso... Isso é um inimigo na bala! Ah ah! Mas é aquele timeleiro Você abaixar e fica dando sopa com curva ali É do jeito Vambora, pro próximo agora Robocop 2 Se o primeiro Robocop era um grande filme O primeiro Robocop também foi um grande jogo Mas assim como o Robocop 2 não foi lá um grande filme Parece que seguiu meio que a lógica O Robocop 2 também não foi lá um grande jogo Você tem que pegar esses dados aqui Pra poder usar as armas E esses vidrinhos O N é uma droga Tal da Luke né O Robocop também no filme Tá tentando combater Esse jogo é muito zoado A jogabilidade dele é muito zoada São bonecos escorrendo o tempo todo Parece que tá andando em gelo É muito difícil de conseguir O time perfeito aqui das coisas Caralho de bolete Eu tenho um número de loot pra recolher durante a fase também O que ele vai fazer isso many O que ele vai acontecer O que ele vai acontecer O que ele vai te לה Tá tentando combater O que ele vai acontecer Estirante O que é esse Erginho? Qual é isso? o japonês né, aquele jibã, o inspector né, acho que é mais ou menos isso aí, o jiraha, o jasco né, mas o jogo é bom Cara, isso aqui eu acho que é um Shadow Hand né, acho que eles mudaram a versão japonesa do jogo, é esse aqui na americana eles mudaram por Shadow Hand, mas o original, provavelmente o original é japonês o nosso game é um espectro, meio jibã você vem meio suspeito como vocês sabem, nos Estados Unidos esse jogo aqui se chama Shatter Hand igualzinho, só que muda os personagens do jogo o cara que tem um braço irônico é o mesmo jogo do Shatter Hand agora ganhei um option ali, solta lasers deixei muito gente pra trás tá bom, não tá valendo nada ali né a granada na cara, sacanagem a gente sai daqui a gente sai daqui que ele é pra recuperar sangue mesmo que eu tô com Batman né também né epa, epa moço deixa eu sair daqui que a minha option já foi embora haha, ai garota ai garota ai, dá pra dar uma olha até que não foi tão difícil olha ele se agarra bom, esse ai não poderia demorar muito porque senão o vídeo vai ficar gigante igual ontem já viram como é que é bora pro próximo Batman se você é fã do Nintendinho você conhece com certeza esse jogo né é simplesmente um dos melhores jogos do Nintendinho e também um dos melhores jogos da Samsoft né uma das melhores trilhas sonoras já feitas no chiptune do Nintendinho sensacional mesmo é um jogo que ainda hoje 2017 vale a pena ainda você jogar daqui a mais 20 anos vai valer a pena ainda a única coisa zoada nele é esse lance de troca de arma eu acredito que era pra ser o select né pra trocar de arma mas aqui não o start que era pra ser pausa troca de arma e o select né dá pausa vai entender a música desse jogo o gráfico dele tá sensacional o batucho praticamente valeu só que ele já valeu próximo Batman 2 Batman Returns Batman Returns ah é eu preferi que fosse Batman Return of the Joker Batman Return of the Joker esse sim é um jogon esse aqui é um forçada de barra da Konami o Batman Return é um jogon no Super Nintendo né eu não sei porque a Cargas d'Agua resolveram adaptar ele pro Nintendinho né na verdade não foi nenhuma adaptação ele até tem algumas partes que se parecem com a do Super Nintendo mas não é bem uma adaptação é outro jogo novo mas é o mesmo estilo é Birenap tem golpes diferentes e tudo mais mas basicamente né tentaram fazer uma versão em 8 bits do Batman Return do Super Nintendo do Super Nintendo tem tudo aqui que o Birenap precisa sequência de soco apertando dois botões ele roda perde sangue se fizer isso também uma coisa que ele não tem e é muito estranho é que não tem agarrão você não pode agarrar os inimigos com exceção com exceção com exceção acho que é do Golden Axe né com exceção o Hesterner era o primeiro Golden Axe acho que com exceção dele com o Birenap você agarra os inimigos também e isso você não agarra mas também não importa o jogo é muito usado com esse jogo aqui é cansativo muito enjoadinho difícil pra caramba apesar de eu ter virado ele não é um jogo fácil mas é um jogo que não vale muito a pena só se você for muito fan eu entendi próximo Nemo Pajama Hiro eu acho que sei que jogo é esse nos Estados Unidos ele se chama Little Nemo Dream Master da Capo inclusive ele tinha uma versão para arcade né é um jogo bem difícil é um jogo bem difícil não é fácil não você fica jogando doces meus inimigos e aqui estamos jogando a versão japonesa né o Winnie Bieber pô-pô-pô-pô-a amigo ali com um charutão na boca um jogo infantil né os anos 80 e 90 eram muito bons mas vamos embora deixando isso de lado vamos tacar o doce agora o que importa pra gente é que o jogo é muito bom é um plataforma né muito competente da época de ouro né eu não lembro mais como é que joga ele eu não lembro mais como é que joga ele aaaaiiii aaaaiiii a arma não mata os inimigos só paralisa tinha esquecido disso próximo Shippendale o famoso jogo do Tic Tac olha só inclusive ele foi relançado tem uma coletânea da Capo né e ta vindo ai pro Xbox One e pro Playstation 4 e pro PC também né e tem esses jogos todinho da Disney né e foram lançados por Nintendo game né tem tudo boa ai da Capo os 8 bichos né esse jogo é muito bom galera esse jogo é que eu virei ele uma centena uma pancada de vezes um jogo sensacional agora com meus irmãos chegando até o final esse lance tem ele que quer dizer pego ele e preparo pra jogar ele tem muito tempo que eu não te deu um jogo esse jogo tem muito tempo que eu não te deu um jogo esse jogo aaaaiiii aaaaii isso dá pra se esconder esqueceu pode se esconder e se ele vem com bater nele ele que morre sempre o útil de você tirar os os caixotes do caminho né mas tem que sempre que pegar com o dedo na mão no caso de ver o inimigo agora não tem nem temos a imensuridade claro se ver a imensuridade já viveu um beijo vamos aproveitar o máximo que a gente puder uma noz uma noz moscada desce teto teto tiro sei lá eu nunca aprendi que era no teto que era no tiro não ele tem que pegar é ah isso é importante é tudo bem olha ooo ooo Pelo menos passei a primeira fase, é mais do que o Viveran fez, né? Eu vi o seu vídeo novo, você não passou essa primeira etapa. Tá bom, vamo lá, vamo pro próximo. Chipper dele 2! Tic Teco 2! Sensacional! Vou jogar com o Teco, acho que o Teco é esse, né? O Chico é um cara normalzinho, e o Teco é outro cara de novo. Acho que é isso. Ah, bicho fácil! Que cara! Bora! É uma fórmula mais do mesmo, né? Uma fórmula que tinha dado certo no jogo anterior, aí eles repetirem tipo qualquer coisa. Capcom como sempre, né? É Capcom, né gente? É Capcom! A gente vê o número de Street Fighter que saíram, né? Um monte de jogo, eles geralmente fazem dessa forma, né? Mega Man, Resident Evil... É Capcom que a gente conhece, eles sempre foram assim. Isso aí, vamo pro próximo. Tiny Toon! Esse é muito bom, cara! Se você gosta de Super Mario Bros, é impossível você não gostar de Tiny Toon de Nintendinho. Aí você escolhe o amigo, né? Que você vai poder se transformar. Eu sempre escolho o Tar Mania, né? Ou Roy Corroy, né? Como era chamado no desenho. E você mata os inimigos pulando a cabeça deles. O esquema aqui é igual ao de Super Mario. O botão corre. E o outro pula. O botão que corre é o mesmo que bate. Só que o perninha não bate em ninguém. Dá pra escorregar na montanha, no armário 3. Um jogo sensacional, cara! Agora eu não lembro como é que faz pra transformar. Vou pegar alguma coisa. Ah, sim! Pode ser mais um peão. Mas ela tem uma barrinha ali, de consumo. Tem que esperar ela encher de novo. Tá vindo tão bem! Próximo! Tiny Toon 2! Esse é bacana também. Mas ele é um pouco diferente do primeiro Tiny Toon. Ele já parte num princípio assim de meio de... Você tem que juntar aí... Você tem que ir brincando nas fases, né? Até poder ter direito, né? Ticket suficiente pra poder entrar na fase... Do chefe ali, né? Então você tem que ficar brincando várias vezes na parte do... Dos brinquedos. E cada brinquedo... E cada brinquedo é representado por um personagem diferente. Só na última que você joga com perninha mesmo, de verdade. Essa do trem que você é o presuntinho. O gráfico é muito da hora, muito bacana mesmo. O presuntinho da barrigada, do ataque dele. E cada brinquedo... Tá desenhando uma barrigada... Literalmente! Tá desenhando uma barrigada... O que você tem que ficar muito cuidado? Porque é difícil, né? Tá desenhando uma barrigada... Muito cuidado... O que você tem que conseguir? Tem gráficos sensacionais, música sensacional... Muito divertido... Mas é um esquema bem diferente... Você tem que ir jogando várias vezes... Às vezes a mesma fase aqui... Você vai ter que jogar várias e várias vezes... Pra ir juntando... Cada vez que você completa a fase... Você ganha um número de tickets... E vai juntando... Pra poder juntar o suficiente... Pra poder entrar na última fase, né? Pra poder ter direito de entrar na última fase... Aí que você pode zerar o jogo... Será que eu acho que entrou na última? Mas vamos pro próximo! Kickmaster! Olha! Olha! Já de cara com um efeito de stretch ali... Jogo de option no Nintendinho... Era uma coisa rara também de ver... Tem sound test... Um monte de coisa... Da Titan, né? Mas tem uma das melhores empresas... Que faziam jogos na época de Chile, né? Na época de Chile, bem desenhada, né? Mas temos que passar as coisas meio rápido aqui, né? Então vamos passando aqui... Vamos pro jogo direto... Como vocês estão vendo... Meu nome do jogo aqui... Que o Master... O ataque principal do cara... Né? Com o estudo de... É o chute... É o mestre do chute... Você mata o inimigo... Ele desdropa um monte de item... Ele tem que pegar... É difícil pegar os 3 item... Mas é impossível pegar os 3 item... Na verdade é boa... Mas o time dos kick ali... Do chute dos cara... Desse cara aí... É bem difícil... Vai ser com o cara... Você tem que ir pegando aqueles 3 item... Que são dropados ali... Para poder rouir, né? O boneco poder ficar... Melhor, né? Para poder ir avançando mais facilmente... É fácil... Vocês já entenderam mais ou menos... Como é que é... Ah... Pegou o meu primeiro O... Vou te chamar aqui... Bulb Spirit... Vou te chamar aqui... Bulb Spirit... Tem um bom para cima também... Talvez eu tenha perdido... Talvez eu tenha perdido... Um bom para o meu primeiro... É isso aí... Vamos pro próximo... Astianax... Astianax era um excelente jogo do fliperama... Aí ele foi lançado essa versão para o Nintendinho... Que é um pouco difícil, né? É um pouco... Aliás... Além de ser difícil... Ela é um pouco diferente do Arcade também... Mas é um jogo excelente... Um pouco lance assim... Meio de RPG... O Arcade era um pouco... É mais Arcade mesmo... Vai andar e bater mesmo... Sem se preocupar mesmo... Viu que não tem nada fácil no jogo, né? Próximo... Uh... Prisioneiros de guerra... Grande jogo da SNK... Tinha para Arcades esse jogo... Galera... Eu joguei bastante... Um jogo muito legal... Eu lembro até hoje... Não tem pen-up, né? Para até dois jogadores... Aqui no caso do Nintendinho... Só para um meio... Mas no Arcade você podia jogar até para duas pessoas... O melhor golpe é esse aqui... Quer dizer que eu estou vendo... Com o botão turbo aqui... Para o golpe que eu mais vou usar... Pode vir... Tem um soco... Tem um chute... Não está nem um dedo da sequência... Não vou apenas repetindo... Eu virei muito esse jogo aqui... No flip era eu não consegui virar não... Mas no Nintendinho não virei... Eu tinha que usar muito esse... Com o banco de branco tão junto aqui... Essa versão do Nintendinho... Espantosamente parecida com a da Arcade... Muito parecida mesmo... Ficou muito boa... Você pega o... Soco inglês... Com esse soco inglês... Seu soco ficou mais forte... Mas... É... Só até você morrer... A gente pode pegar aqui... A metralhadora... É ainda melhor... A maneira contada com isso... Sem sementa... Com esse cara de faca aqui... Que eles são uma peronha... Ah... Tudo bem falando... São uma peronha deles... Tem mais uma sequência de tiro... Ó... O que é isso? O Troy? Amã fica culando com o Troy... Que lugar, esse ai, cara... Vou jogar de raiz... Eu não preciso inspirar, ai... Ah, só quero matar mais esse aqui. Ah! Foi o... Foi esse arco? Não sei o que que é isso. Bom, aí o jogo se repete, até vem a parte do chefe e tudo mais, né? Um helicóptero... E vai seguindo assim como todo Bitter-Nap. Como todo bom Bitter-Nap. Próximo! Crossfire? O que será esse aí? Acho que esse eu não me lembro de ter jogado, né? É o jogo de outra forma, né? Acontece na selva. Pode virar uma granada lá pro alto. Ah, tá me lembrando desse. Você bota pra cima... Você pode bater, dar um soco nos inimigos aqui, ó. E pode botar pra cima e apertar o botão e usar uma granada lá pro outro lado onde está o engelho. Toma! 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 Morre assim muito fácil nesse jogo aqui, pelo que eu tô vendo. Próximo! Soul Master! Olha! Activision! Minha de Pitfall! Será que temos mais um Ninjagall aí, hein? Olha, rapaz! Que Parahax, hein? Olha que umas camadas de fundo ali se mexem de maneira diferente, galera. Isso não é uma coisa fácil de ganhar no Nintendinho, não. Isso não é uma coisa rara. Pode ter certeza que toda vez que você via isso, você estava diante de um jogo bem diferente. Bom, temos a defesa botando pra cima. Não segura o ataque da cadeira. Uma voadora com a espada, hein? Parece que é o ataque mais efetivo, né? Ele é miserável! Olha, muito bonito o gráfico mesmo, hein? Porque o jogo tem de bonito, ele tem de difícil. De novo, a cabelinha dos Inferno. Cabelinha do Rodenax. Ela é insistente, ela não gosta de tomar dano, não. A gente ganha e dá assim, não. Eu me lembro o Frankenstein, eu não entendi mesmo. Bem direta a energia, mas a gente também perde mais ainda do que ganha. Que isso? Já chegou o Mago ali dando um especial em cima da minha cabeça? Aí fica difícil. Próximo. Power Blade. Esse é um jogão, galera. Esse é jogão, cara. Da Taito aí, ó. Outro jogaço. Do nível do Ninja Gaiden. Total Head. Dos melhores jogos do Nintendinho. Pode ter certeza. Trilha sonora. Daquelas de você gravar no seu iPad, no seu iPhone, no seu celular e depois ficar ouvindo. Puxa aí só. Agora... A honraça dos Power Up, né? Dos Boomerang. Você pode tacar até 3 bumerangs e aumentar a distância que eles podem ir. Sem falar de um Power Up, você pega uma armadura e pode atirar num laser muito doido na tela que barra a tela toda. Ou você pode tirar o bumerang em várias direções, na verdade em todas as direções. Mais 8 direções aí. Jogão cara, esse aqui é... Vamos passar a cabeça bem no bumerang. Solto de ferro... Ah, vamos lá. Vamos esgatar o cara lá primeiro. Vamos esgatar o nosso truta ali primeiro. Um burguinho pra salvar. E ele dá o passo olho pra gente poder passar a fase lá no final. Próximo! Power Blade 2. Ele usou mais ou menos a mesma fórmula do primeiro Power Blade. Os gráficos tão bons quanto. Se bem que eu prefiro um pouco mais, eu gostei um pouco mais do primeiro Power Blade. Eu gostei desse. Tem melhorias, gráficos. Mas eu acho que eu gostei mais da trilha sonora do primeiro. Talvez seja isso. Tem uma rasteira também aqui. Um jogo muito bom cara. O Power Blade é sensacional. Pode começar a jogar ele agora aí. O seu emulador aqui é... Fantástico. Vai se apaixonar por ele. Próximo! 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 Esse aqui eu joguei muito cara. Ele é muito maneiro. Dá pra subir em cima das casas. Porque a música é muito maneiro. Trouxe lá. O meu... A vocês estão. Só que em todos os pés. O ataque dele é boa cara. Por que eu estou dando uma olhada aqui? Aham. Tem um teste aqui. Então eu não acho que ele tem um teste aqui. O jogabilidade é boa, mas o jogo não é fácil. Muito legal esse lance dele se pendurar. Quase não deu, hein? Próximo! Flint são os dois! E aí, o Flint são os dois! Eles deram uma ruidazinha no gráfico, como vocês estão vendo. A parte de subir aqui, de escalar, parece que ficou mais dinâmica e sobe mais rápido. E a caixa de colisão dos inimigos parece melhor. Mas aí temos a dificuldade do Nintendinho, né? Normal! Vamos lá de novo, vamos tentar mais uma vez. A gente morreu muito rápido nisso aqui. Vamos lá! Subindo... Subindo... Vamos lá! A gente sabe que vai ter que dar um pulão ali, né? Vamos lá! O que é esse agarro aqui? Acho que não agarro... Dá um pulão mesmo, não adianta! É pra segurar o botão de ataque. E soltar, né? Parece ser um ataque mais forte, mas eu nunca achei muita utilidade pra ele. Surredou, Nintendinho! Aí, 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 aí... Estou parecendo até o Donkey Kong, eu não entendi... O hiperama... Falta encontrar o Donkey Kong, lá em cima, daquele barril da gente. Não era isso que eu queria fazer, mas... E aí, agora como que eu saí daqui? E aí Fred, como que eu faço? Ah, tem que trocar com o Barley... O Barley escala as coisas... É meio complicado a forma como ele faz isso... Pelo menos ele tem ataque de longe... Ah, acho que tem que trocar com o Fred, porque ele escala... Ah, tem que ficar nessa, trocando o Barley para o Fred... Legal, gostei... E passamos a primeira... Próximo... Mitsumigakuru, vamos ver rapidinho esse aqui... O jogo é até bom, hein? Pula é bom... Ataque a distância efetivo... Nossa, tipo o ataque do olho ali... O terceiro olho dele... Ficou legal... Tá um jogo desconhecido... Totalmente desconhecido para mim... Agora vai ser esse momento... Tá aqui carregado... Legal, wei... Foi muito efetivo contra esses inimigos... Foi muito efetivo contra esses inimigos... Ficou até um pouco, né... Guardado entre eles as proporções... Melhor nem, né... Não parece um jogo bastão... Não parece um jogo bastão... O ataque só faz as aranhas de subir ali... Pelo menos passar na primeira tela... Vamos pro próximo... Adventures of Bayou Billy... Esse eu conheço... Da Konami... Bill & Up... Não é dos melhores jogos da Konami não... Nem um dos melhores beat'n'ups... Mas ele tem um lance curioso... Que você pode jogar ele com a pistola também... Vai ter fase que você vai ter que jogar com a pistola... E com o controle também... Coisa que eu só vi em outro jogo que eu vi isso... Que era o mesmo jogo... Mas ele... Em determinadas fases... Você é obrigado a jogar com outros controles... Não é obrigado não, né... Ele te dá opção, né... No caso é o Die Hard Trilogy... Tem que o Playstation e o Saturno... Você começa jogando com o primeiro... Você pode jogar com o primeiro die hard... Se ninguém tá dividido... O die hard 1 é com o controle... O die hard 2 é com a pistola... E o die hard 3 você pode jogar com... Com um rolante... Esse aqui você pode jogar com a pistola... Né... Em algumas fases... Em outras... Você vai jogar com o controle mesmo... Um beat'n'up normal... Em muitos ele vai virar tipo um jogo de... De tiro, de pistola... O que me é... O que me deixa chateado com esse jogo... Porque ele não tem sequência, bate nos caras, mas não faz sequência, é um jogo bem antigo também, você morre muito fácil, muito difícil, eu também nunca gostei muito desse jogo aqui. Próximo, Terminator 2. Olha, tá aí um jogo difícil, cara. Vou falar pra vocês, ele é um jogo até legal, muita gente não gosta desse jogo aqui, mas eu não sei se na época é porque a gente também não tinha tanta facilidade pra conseguir os jogos, então a gente quando alugava com o jogo, a gente jogava mesmo até virar, a gente fazia uns endurances meio malucos mesmo, a gente pegava os jogos e jogava até virar mesmo, mesmo se o jogo fosse ruim, porque não tem jeito, a gente tinha alugado o jogo mesmo, não ia, dificilmente a gente ia voltar pra locadora lá pra trocar pro outro jogo. Então a gente acabava virando, né, o que a gente acabava pegando. E esse aqui foi um dos que eu virei. E vou te falar, eu virei ele no Master System também, tem a versão do Master System também, essa do Nintendinho, curiosamente, ela é melhor, ela tem uma fase a mais. Que é a do Nintendinho, do Master System, né, o Master System tem mais fase. Que é o alvo, né, o T-1000. Vem naquela forma ali de policial primeiro. Não dá pra bater em dois inimigos ao mesmo tempo, então você tem que ter muito cuidado, não pode deixar se juntar com os inimigos, então tem que ficar nessa sacanagem aqui, ó. Você pega um e sai correndo, dá uma pancada em um e sai correndo, dá uma pancada em um e sai correndo, dá uma pancada em outro e sai correndo. É o único jeito de progredir nesse jogo, é que quando estamos sozinhos, tu arrepenta ele. Tem que seguir certo, significa que ficou faltando algum inimigo pra cá. Do nosso jejeito, ó. Ele tá mandando ir pra lá. Uh, moto maldito. Engraçado! Se fizer isso dificilmente eles vão acertar você, o dano vai ser bem menor, agora se tentar ficar batendo nos três ao mesmo tempo com certeza vai morrer na trocação ali com ele, caramba não acaba, na trocação você não consegue ganhar nenhum, só se for contra um só, vai arrebentando eles. Bom, vambora que senão vamos ficar só nesse jogo, né? Próximo, Terminator. Cara, sabe que botaram o Terminator 2 primeiro que o Terminator 1, né? Esse aqui eu já vou te falar logo, é um dos piores jogos de todos os campos, cara, até o Angry Video Game Nerd já fez um vídeo sobre esse jogo aqui inteiro, já fez um episódio inteiro sobre esse jogo aqui, é um jogo horroroso, só pra vocês verem mesmo, o salto dele aqui, a coisa de maluco. O jogabilidade é muito zoado nesse jogo aqui, é muito ruim. Um jogo que não tem continue? Acho que só tem uma vida, se você morrer já era, ou tem só essas três vidas, né? É, são três vidas, são três vidas. Acabou as três vidas, acabou o jogo. Não tem continue. A caixa de colisão dele é horrível, extremamente zoada, de forma de matar os inimigos horrorosa. Um jogo muito ruim, vamos passar pro próximo. Buster Master! Esse sim, um dos melhores jogos do Nintendinho. Inclusive foi relançado agora pro Switch, hein? Olha a moral desse jogo. Mas vocês estão vendo aí a versão original do Nintendinho. A música dele é sensacional também. Soundsoft, né cara? Soundsoft no Nintendinho ela arrepentou, cara. Ela criou uma das melhores músicas do Nintendinho que você vai ouvir. São dessa empresa, Soundsoft. Um dos melhores jogos também. Agora que ele tem de bonito, de música boa e divertida, tem dificuldade. Não tem nada que faça aqui, quase nada do Nintendinho. E tem um lance de você sair do carrinho também, né? Você pode sair, ó... Explorar a fase com o bonequinho ali, mas... Isso é só pra momentos específicos. Ai, caí de alto e morri. Próximo. Capitão Tsubasa. Você lembra desse desenho? Aqui no Brasil ele é chamado de Super Campeões. É muito famoso. Só que é tipo um RPG de futebol. Tenta entender. Se você... Ao invés de você ver o seu boneco e tudo mais lá, você só escolhe como um RPG, né? Os movimentos que ele vai fazer. Existem versões bons dele que são traduzidas, né? Então é muito mais fácil de jogar. Essa aqui é praticamente em jogar, vai ver pra gente. Que provavelmente é a escalação dos jogadores, né? A gente bota ali End, provavelmente, né? Pra começar e tem muita história, né? Se você assistir Super Campeões, com certeza você deve conhecer o Capitão Tsubasa do Nintendinho. Um jogo muito legal. Aí começa. E aí você tem que escolher as coisas que você vai fazer. Você anda ali um pouquinho, bota pra frente. Aí tipo, entra num modo de batalha. Aí escolhe. E aperta o botão. Passe, chute, tentativa pro gol. E assim vai. Vai aparecendo os inimigos, obstáculos. Você tem que tomar as decisões pra entender, tá bom? Vamos pro próximo aí. Silver Surfer. Você conhece esse jogo? Se não conhece, saiba que você tá diante de um dos jogos mais impossíveis de todos os tempos. Ele é criado pela LJN, aquela empresa que o Angry Video Game Nerd mete malha, né? Ele adora meter um malha nela. O jogo é muito zoado, gente. Muito zoado. Muito zoado. Não dá. Não dá pra ganhar ninguém ali. Bateu, você morre. Bateu em qualquer coisa, você morre. Pra esparrar na parede, você morre. Você tem que ficar com o dedo no pulo aqui, ó. Comigo é um peixe imundo ali, ó. Demora um monte de tempo ali, 500 anos pra morrer, ó. Mas você tem que ter uma precisão... Absurda pra você conseguir passar por aqui, ó. Você não pode esbarrar em nada, né? Você tem que esbarrar em alguma coisa aqui, ó. Torna aqui, ó. Quase impossível jogar esse jogo. Porque você não tem quase espaço pra fugir. Olha só. Eu até não consegui nem por causa do turbo. Mas vai ser muito longo pra um turbo. Aí você fala de casa, irmão. Olha só. Eu morri porque eu tentei sair da água, cara. Não dá. Não dá. Não dá. Esse jogo é impossível. Você fala que Metal Tones é difícil. Já no Silver Surfer, pra você ver. Vamos pro próximo. Guerrilla War. Outro jogo de arcade da SNK para o Nintendinho. Ele também é conhecido como Revolution Heroes, né? E conta a história do Che Guevara e do Fidel Castro, né? Como heróis aí da Revolução. Com certeza o Trump não gosta desse jogo. Trump não curtiu esse jogo. É muito legal, cara. Muito bom esse jogo aqui. Deve ser legal. Deixando a temática... Política do jogo do lado. Ele é muito bom. Ele é parecido com o Command, né? Guerrilla Warriors. Só que é muito melhor. Ele tem que continuar ilimitado. Então você pode jogar ele em dano desencanado com seu irmãozinho. Como eu fazia. E jogar ele até o final. Sem problema nenhum. Um jogador ele é amado e o outro joga no final. Não precisa de treinatura. Mesmo quando você pode pegar um tank, né? Vocês estão jogando ele. E ele quer brincar dele com graça legal. Se matar o jequeiro você perde. Vamos lá. 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 Summer Carnival. Esse jogo. Esse jogo é considerado um dos melhores jogos do Nintendo, cara. Reca 92. Um dos melhores shumups de 8-bits que você vai encontrar. Ele não tem câmera lenta alguma, galera. Nenhuma. Tela completamente lotada de inimigos na tela. Power up, a balde. Arma aí. Tem coisa ali na tela. Vocês estão vendo? Nossa. Mas o jogo não fica lento. Impressionante. Versos e tudo eles já fizeram um vídeo sobre esse jogo aí. É realmente um jogo impressionante para os quadrões do Nintendo Nintendo. Ah, o jogo já está tão grande. Não conseguiu me salvar. Pegou uma outra arma diferente. Que o laser pegou um novo. Pegou uma arma meio desesperada. Pegou uma outra arma mais especial. Vamos lá. Um chefinho. Eu sou fã desse estilo de jogo, né. Eu não sou o melhor jogador do mundo, não, mas eu me amar no shmuck. Au! Lucidado ali, sem pena. Próximo. Darkwing Dungeon. Esse é outro jogo que você vai encontrar nessa coletânea nova que a Capcom lançou, né? Pros videogames novos, Xbox One, Playstation 4, né? Ele também tá nessa coletânea da Disney aí. É um jogo muito maneiro, muito legal. E lembra um pouco o Mega Man. Inclusive, ele lembra tanto o Mega Man que tinha um hack que fizeram que botaram o Mega Man no lugar dele, cara. Do Darkwing Dungeon. É sério. Era vendido como o Mega Man... Não lembro agora qual era o Mega Man que ele chamava. Na época acho que não tinha Mega Man 4, ele chamava de Mega Man 4, não lembro qual era o que ele chamava. É um jogo difícil, hein? Vou te falar, não é fácil não. Vou sempre quebrar aqui nessas coisas. Pra lá em cima tem uma vida, se você conseguir ir até lá em cima, com tudo, pega uma vida ali. Aquele esquema igual do Cris todo aqui, se agarrando e subindo aos poucos. Próximo! Lion King! Olha só essa versão do que tem gente. Até que é a movimentação do leão, né? Boazinha. Boazinha. Minha vida. Vai pra lá em cima. Uhul! Próximo! Próximo! Pimbi! Clássico da econômica, dos arcades, chumup, cutin'up, como você quiser chamar. Olha, tem um lance tipo, shagels, né? Pode ser que tá lá embaixo, ou seja. Se você bater nas nuvens, elas podem deixar itens, né? Se não me engano. Um jogo sensacional. Você vai dar um cheiro ali nos sina, eles vão pro fundo de ponto. E cada cor que eles pegam, eles ficam, né? Viram um bônus diferente. Ou às vezes vai vir uma arma, uma bomba. É ponto. Uhul! Um saluzinho, né? Próximo! Um bônus hoje. Ó, dá pra jogar até 3 players, é isso mesmo? Esse eu acho que eu nunca joguei na época do Nintendo. Esse já é visão lateral. Um saluzinho certo, tá bem? Hum, vamos começar primeiro. Vamos um pouco até Phantase Zone, né? Lembrou vocês também? Phantase Zone. Esprender. Ah, tá morrendo muito. Um saluzinho aí embaixo? Meio sombrio pro Kupename. Ainda mais que o Nintendo, hein? A Nintendo deixava, assim, esse tipo de cruz, esse tipo de religioso, né? Nem que é a versão japonesa, né? Seu segundo já pode. Seu versão aí. Na América, dificilmente você veria esse tipo de referências aí. Vamos pro próximo. Capitão América. Esse Capitão América e Avengers, ele não é versão do Capitão América e Avengers do arcade. Apesar de ser de 91 e da Data Est também. Mas não é o mesmo jogo. É o mesmo jogo de plataforma. Você joga com o Capitão América e o arqueiro, né? O avião arqueiro. Tem esses itens que eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pesquisando, acho que é eternamente. Eu nem sei o que é eternamente. Vamos seguir. A roda vai dar uma bomboninha. Eu vou pegar isso tudo na cabeça, assim, viu? Pode se forrar na água também. Apesar de ser bem diferente do meu original. Na verdade, um jogo eu gosto bastante. É um jogo bem legal. Bem divertido de jogar. Mas vamos pro próximo, vamos? Monsters in my Pocket. Estamos chegando aí nos últimos 10 jogos desse vídeo. E esse aí é outro jogo da Konami, né? Eu lembro que na época tinha um hack dele chamado Batman e Flash. Uma coisa assim, meu nome do jogo. E você veio jogar com o Vampiro e com o Drácula aqui. E você jogava com o Flash e com o Batman. Que não tinha nada a ver com o jogo. Não sei de onde tinha inventado. Esse espirata tinha mais ideia do jogo. Porque aqui é tipo, como se fosse, tipo, coisa de miniatura, né? Como se fosse bonequinho todo mundo. Tá vendo ali o rádio? Um tape deck aqui, ó. Você anda em cima dos inimigos. Como se fosse todo mundo brinquedinho, né? Como é que era um jogo de monstros? A gente coloca um monstro no meu bolso, né? Essa chave é boa pela mata geral. Ata que o ataque do Drácula aqui é um dos melhores. De muito curto de distância. Ah, é só bruxo. Ata geral a chave. Dá para ir levando ela até a final da fase. Dá para levar ela até ela depois. Ah, desgraçado. É outro jogo que dá para jogar de dois também. Muito divertido. Graffoldador Spur. Queria ser nas escadas. Muito legal, né? Minha chave foi embora. Caraca, eu estou vendo a escada. Olha o degrau. Ah, ele vai me matar. Ele vai querer me matar. Logo eu, Drácula. Posseguinho. Esse jogo aqui é bem divertido. Eu também considero ele muito divertido. Gosto muito dele. E recomendo aí. E aí temos o primeiro chefe. E aí temos o segundo chefe do Sunset Rider, né? Tanto do índio, né? Ai... Estou jogando, pulando e jogando flecha também. Estou jogando pato. Vou morrer, uh... Tanto do índio. Eu morri... Batei. Batei o primeiro chefe. Batei o índio do Sunset Rider. Próximo! Ninja Cat! O que será que você trata isso aí? É um gato de armadura com uma espada! Os japoneses são hilários, né cara? A gente consegue inventar cada coisa louca! Que ente agora! Vou te falar que o jogo é bom! O jogo é um herói! Xbox perfeito! Tudo perfeito! Olha, ele muda de armadura! Tem algum regamento! Cada um deve ter uma habilidade diferente! Vou botar para o patrão! Vou botar para o patrão! Um jogo bacana gente! Bacanão! Vale o pena aí! Vale o pena jogar de começo ao fim dele depois! Vale o pena! Especial! O que a gente deve usar né? Primeiro diferente aqui! Tem que saber quem é... Tem que saber quem é... Quem é ult aqui agora! Tem que saber quem é ult, né? Entendi! Vamos atravessar ali! Vamos para o próximo! Félix The Cat! O gato Félix! Quem não lembra do gato Félix? É um desenho muito antigo! Que jogo difícil! Bateu morreu! Não pode bater em nada, hein! O gato Félix era um desenho muito antigo, né? Eu via como eu era criança! Quer dizer, eu tenho 42 anos! Pra você ter uma ideia! Como esse troço é velho! Eu tenho 42 anos e eu era criança! Devia ter uns 8 anos, 7 anos! Quando eu me lembro da recoleração que eu tenho do gato Félix! Quando eu tinha menos de 10 anos! Vamos ver! É um desenho muito legal! Acho que ele teve versões novas depois, né? Mas era a versão que eu me lembro! Que eu assistia quando eu era criança! É muito antigo! É um jogo bacana! Apesar de ser um pouco difícil, né? Se não, se eu bater e morrer... Mas vamos te dar um bom recurso! Vamos te dar as armas ali! Acho que caiminha do gato Félix são tipo a moeda do Mario, né? Tô com problema! Qualquer coisa! Aquela arma me dava uma... Uma energia, né? Foi o que eu vi! Aquele olhetinho do gato! E passar na primeira tela! Vamos pro próximo! SDVD! Um daqueles jogos japoneses que a gente não entende absolutamente nada, né? Com aqueles super-heróis, né? Super-deforme de Ultraman... Ou Kamen Rider, né? Como a gente tá vendo aí! Tem versão super-deforme! Aí virou algum outro que eu não sei o que que é! Hahahaha! Olha só, cara! Jesus! Muito fácil! A gente precisa escapar dos ataques de inimigos! Mas a energia é grande, né? Olha, ele virou um outro agora! Viu outro agora! Hahahaha! Qual é esse? Vai falar aí se você conhece, sabe quem são esses heróis aqui que ele tá virando! Com certeza são versões de Tokusakus japoneses, né? Ah, agora esse eu conheço! Ultraman! Ultraman! Ultraman é minha área! Ultraman é minha área! Ultraman é o Tokusakus favorito! Próximo! New Ghostbusters 2! Esse é muito bom! É da empresa que fez o Kirby do Nintendinho! Aí você escolhe o seu personagem favorito! O meu é o Peter, né? Que era o mais zoeiro que tinha! Um escasso fantasma! Aí vem o Ray junto com ele! Esse jogo é muito divertido! Você pega os fantasma! E aperta o B pra pegar! O A você usa o feixe de próton! E o B, né? Vem cá Ray! Vem pegar o cara aqui rapaz! Isso! E captura ele com outro botão! Isso! Se não me engano o jogo! Se baseia nisso! Você tem que ir capturando até abrir as portas! Você captura o número de fantasma necessário! Aí vai abrir a porta até outra fase! Ele vai seguindo razoavelmente a esquema do filme! Aquela parte lá! Do... Do... Do tribunal que eles são julgados! E salvou uma menininha! E o jogo vai seguindo assim! De uma fórmula simples! Porém bastante divertido! Recomendo demais! Ainda foi pegar os fantasma até por trás da parede! Tá muito zoado! Pegar o Ray! Aqui Ray! Isso! Ah, foi mais rápido do que ele! Se bater em algum fantasma você morre numa hora! Não tem energia! Bom, já vimos o suficiente né! Vamos pro próximo! Jurassic Park! Essa versão do Nintendinho foi feita pela Ocean né! Como vocês estão vendo aí! Jurassic Park saiu pra praticamente tudo em sua época né! Na época que saiu o filme ele saiu pra praticamente todos os consoles que existiam! E o Nintendinho ficou de fora né! Dessa festa aí! O dinossauro feio! E o jogo demora a começar hein! Vamos lá! Começou! Agora você joga com o Dr. Grant né! E tem que... Um monte de Raptors ali né! Como vocês estão vendo! Não me engano tem que pegar um número de ovos ali né! Pra poder passar de fase! Não é um dos melhores jogos do Nintendinho né! Mas é um jogo que tecnicamente é bem competente! Tem gráfico legal! Efeitos sonoros muito bacana né! O Nintendinho! Vamos quando a gente fica sem munição! Procurando! Bom! Já vem! Vamos pro próximo! Quack Races! Ou como é conhecido aqui no Brasil né! Corrida maluca! Vamos lá ver! Ao contrário do que todos imaginavam! Ele deveria ser um jogo de corrida né! Mas não é! Os juízes resolveram fazer uma corrida maluca! Com um jogo de plataforma! E tá aqui zoado aqui no meu garaviso aqui! Vários chutes! Vários chutes aqui! Vamos tentar suportar aqui! Pelo menos pra ver alguns segundinhos do jogo aqui! Pra poder rápido você também! Vamos tentar suportar aqui! Vamos tentar suportar aqui no chute! Vamos pular! Apesar da temática meio louca aqui né! O usuário completamente do jogo não tem nada a ver com o desenho né! É um jogo de plataforma competente! Bem... bem divertido até! Vale a pena jogar, dar uma experimentada aí! Tem que ser de dois segundos! Cheio de chute assim igual tá fazendo! Próximo! Estamos chegando ao final aí! Darkman! Baseado no filme Darkman! Vingança sem gosto né! Do Sam Hain! Filme clássico dos anos 80 né! Aliás, dos anos 90 né! Vamos lá! O problema! É que a jogabilidade dele é parecida com a do Robocop 2! É uma porcaria! Tem que ter um pulo preciso pra gente começar a se agarrar ali! Qualquer verdade é muito ruim cara! Desjogar esse jogo cara! Esse jogo de baseado em filme nessa época aí cara! Quase nunca sai alguma coisa de bom! Quase nunca sai algo de bom! Realmente sai de bom! Então vamos lá, vamos para o próximo Gulf War Do que se trata eu também não sei Silk Worm Silk Worm, se não me engano, é um jogo de apidade Chumango, vocês estão vendo Se tiver um helicóptero Tem um botão para fixar a arma para baixo e o outro para deixar ele para frente Vou confessar que o jogo é difícil É um pouco difícil de controlar Vai fazer mais fácil do mundo E mesmo para mim que sou Fã do estilo Bom, já vimos como é que é o jogo Vamos pro próximo E para encerrar o vídeo de hoje Finalmente conseguimos terminar a segunda fase A segunda parte do vídeo Finalmente conseguimos terminar a segunda parte desse vídeo É o Sansei Ou o Cavaleiro do Zodíaco Como a gente conhece aqui no Brasil É isso mesmo que você está vendo Existe um jogo do Cavaleiro do Zodíaco para o Nintendinho Só que é completamente Acho que é completamente injogável para nós Ele é meio que RPG Um jogo meio de aventura com RPG É só para você ver mesmo Com curiosidade como é que era Se não me engano existe um outro para ele também Por Nintendinho existe mais um jogo E esse aqui Ele se baseia na história das 12 casas Aquela fase das 12 casas Do Cavaleiro do Zodíaco Provavelmente você vai jogar com outros Cavaleiros ao longo das fases do jogo Vocês estão vendo mais alguém de ação lateral Um porta-forra Primeiro não tem nada de fácil É porque o primeiro veio engalado E se jogando que nem loucos para a gente E aí aparece já E aí aparece já Primeiro vai aparecer luta né Não sei dizer o que vai Tá tudo em japonês Tem que responder Eu não sei que eu estou respondendo ali Não faço uma ideia E vai ficar nesse looping louco aí Apertando o botão sem saber o que está acontecendo Eternamente Vamos ver Bom galera Eu vou encerrando o vídeo aí com esse Cavaleiro do Zodíaco Louco aí Muito louco aí Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver a terceira parte Para ver Do João 101 ao 150 Deixa aí nos comentários Para eu poder fazer essa terceira parte para a gente depois Tá bom? Se você quiser realmente ver essa terceira parte Bom galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa o seu like Tá bom? Aí malandramente Deixa um like aí Bem malandro para nós aí E nos vemos aí no próximo vídeo Tá ok? Grande abraço Agradeço por terem assistido até aqui E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau